Mas antes, dê um curte no meu vídeo. Se inscreva no meu canal. A questão de número 18. O triângulo ABC a seguir é equilátero e tem as medidas dos lados iguais a 5 cm. Determina as medidas X, Y e Z indicada. Olha, pessoal, aqui nós temos o seguinte, ó. Esse angulozinho rosa aqui é o ângulo X, certo? Esse, metade desse ângulo aqui é o ângulo Y, tá? É esse cantinho aqui, o ângulo Y. E o Z é esse pedaço aqui, ó, que vai daqui até aqui. E a dica do exercício é que esses lados aqui, todos medem 5 cm, tá? Todos os três lados 5 cm. Então, vamos determinar as medidas X, Y e Z indicada. Vamos começar com X. A medida X, vamos fazer a dedução. Olha só, a gente sabe que o triângulo equilátero, ele possui lados iguais, mas, consequentemente, todos os três ângulos também são iguais. Esse cantinho, esse cantinho e esse cantinho, todos são iguais. E a gente sabe também que, por teoria, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, certo? Ou seja, se eu juntar esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo, dá 180. Agora, vai ficar fácil deduzir o X. Se os três ângulos são iguais e a soma dos três é 180, a gente divide 180 por 3, ó, vamos dividir 180 por 3, que a gente vai ter 60 graus pra cada ângulo aqui, ó. Aqui é 60, aqui é 60 e aqui é 60. Então, eu já descobri que o X é 60 graus, tá bom? Agora, nós vamos deduzir o ângulo Y. O ângulo Y, gente, é só a metade. Esse eixo aqui dividiu o ângulo ao meio, certo? Então, esse pedacinho aqui é a metade e esse pedacinho aqui é a metade. E o Y corresponde à metade do ângulo. Se aqui é inteiro, é 60, o Y é a metade, vai ser 60 dividido por 2, que é 30 graus, ok? Pra finalizar, o Y, que o Y está bem aqui, ó, ele corresponde à metade do lado do triângulo equilado. Se o lado inteiro mede 5 centímetro, o Y é 5 dividido por 2, porque o Y corresponde à metade do lado. 5 dividido por 2 dá 2,5 centímetro. Agora, só falta você dar um curte no meu vídeo, se inscrever no meu canal, que a Tia Bel acabou de ajudar vocês a responder mais uma questão. ou se inscrever no meu canal, se inscrever no meu canal. E se inscrever no canal, não fromão. Agora,